Em dois dias estreia a nova série do Disney Plus da Miss Marvel, que vai contar a história da super-heroína Kamala Khan, que já é bem conhecida nos quadrinhos, mas afinal de contas, quem é Kamala Khan? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CEM. Galera, hoje começa um quadro novo aqui no canal, que é o Afinal, Quem É? Onde eu pego um personagem que você quer saber mais e eu trago um vídeo curto explicando sobre a pessoa. E se vocês gostarem desse formato de vídeo, deixa aqui nos comentários quem é o personagem que vocês querem saber mais da história, que eu trago um vídeo mais curto explicando sobre ele, beleza? Então agora sim, sem enrolação, bora lá! Mesmo que a Kamala Khan seja conhecida como a Miss Marvel nos quadrinhos, esse título, no início, não pertencia a ela. Obviamente esse título pertencia a Carol Danvers, que assumiu o título em 1976 como Miss Marvel, mas em 2012 ela deixou esse título pra lá e se oficializou como Capitã Marvel. E aí sim, a nossa querida Kamala Khan assumiu o título de Miss Marvel. Então de lá pra cá ela acabou conquistando muitos fãs, principalmente por conta da sua origem, afinal de contas, ela é a primeira protagonista muçulmana dos quadrinhos e também por conta da sua família ser bem religiosa e ela morar em Nova Jersey. Então rola todo aquele lance de religião, mas de um mundo moderno. E por conta da influência da galera daquele lugar, ela se tornou uma pessoa meio rebelde. E aí, em um determinado dia, ela fugiu de casa pra participar de uma festa que acontecia ali nas margens do Lago Jersey. Porém, a coitada, ela tinha sido convidada pra participar dessa festa pra ser motivo de zoação pela galera e por conta disso ela acabou voltando pra casa toda chateada. Mas no meio do caminho, ela acabou esbarrando com a névoa Terrigeno, que foi liberada pelo Raio Negro, que é o líder dos inumanos nos quadrinhos. E essa névoa, ela ativa todos os poderes adormecidos nas pessoas que têm alguma origem inumana. Então ela inalou um pouco dessa névoa e acabou desmaiando. E enquanto ela tava desmaiada, ela teve uma visão da Carol Danvers, que é a maior ídolo dela, dizendo pra ela o que foi que ela fez de que era errado ela ter feito aquilo com os pais dela e perguntou pra ela o que que ela queria da vida e ela disse Eu quero ser como você. Então quando ela acordou, ela tava vestindo o traje da Carol Danvers na época que ela era Miss Marvel e por conta da sua vontade de ser ela, que tava ali no seu subconsciente, a transformação mudou o rosto dela pra ficar exatamente igual a Carol Danvers. Mas por conta da mudança brusca na aparência dela, isso assustou ela e fez o corpo dela ficar em constante mudança até ele entender qual forma assumir. Enquanto ela tava passando por esse processo, ela viu a amiga dela, a Zoe, que tava caindo no lago quando ela tentava afastar o amigo bêbado dela. Então de forma inconsciente, ela simplesmente estica o braço e pega a amiga, impedindo ela de se afogar. E assim ela finalmente descobre os poderes dela. E em falar em poderes, ela tem uns poderes bem interessantes, se liga só. Primeiro de tudo, ela é transmorfa, ou seja, ela pode esticar, deformar, expandir ou comprimir o seu corpo por inteiro ou partes deles em qualquer forma que ela imaginar. Inclusive ela consegue estender suas pernas, braço, pescoço ou tronco a grandes distâncias. Ela pode alterar o seu tamanho por inteiro, então ela pode ficar menor que uma figurinha ou do tamanho de um edifício, se ela quiser. Ela também tem fator de cura acelerado, mas não é tão simples assim de utilizar, porque pra ela conseguir se curar rápido, ela precisa voltar pro seu tamanho original e ela não consegue usar os outros poderes dela enquanto ela estiver se curando. Uma outra coisa interessante também é que ela tem uma bioluminescência amarela natural, então em alguns momentos o corpo dela literalmente brilha. E por fim, ela podia mudar a aparência dela, como o cabelo, o rosto ou o tom da pele dela à vontade, mas pelo fato dela acreditar de que o fator de cura dela poderia atrapalhar na mudança da aparência dela, ela simplesmente deixou de usar essa habilidade. Agora a pergunta do Milênio é... Lucas, por que que mudaram então os poderes dela na série? E a primeira resposta pra isso é... Não sabemos quais são os poderes que vão ser apresentados na série, pode ser que muitos desses poderes de fato apareçam na série. Mas de fato, os poderes principais dela vão ser diferentes na série sim, e isso tem muito a ver com os X-Men. Porque, ó, de forma resumida, a Marvel no passado tinha a intenção de criar um grupo que fosse capaz de competir com a popularidade dos X-Men na época que pertencia a Fox. Pra isso, eles criaram os Inumanos. Porém, os Inumanos patinaram dali, patinaram daqui, a Marvel tentou forçar os Inumanos pra conseguir bater a popularidade dos X-Men, mas no final das contas acabou flopando mesmo. Então, com a recente aquisição da Disney na compra da Fox, os direitos dos X-Men passaram pra eles. Então agora a Marvel pode utilizar os X-Men dentro do UCM. Então seria uma ótima maneira de desvincular a Kamala Khan, que é uma personagem muito popular nos quadrinhos dos Inumanos, e associar ela aos X-Men. Nos quadrinhos não tem muito o que fazer, ela de fato é uma inumana e ponto final. Mas no UCM, eles podem adaptar os poderes dela pra ficar algo mais parecido com os X-Men, pra quando eles colocarem os X-Men de vez dentro do UCM, eles possam incluir ela lá dentro como um membro. Mas de verdade, pessoal, eu não acredito que essas mudanças vão interferir em algo na série, porque se os poderes dela fossem igualzinho aos quadrinhos, seria apenas por puro fanservice. Agora, o que realmente importa é a história que vão desenvolver pra ela dentro da série. E olha, a galera que já teve a oportunidade de assistir os dois primeiros episódios da série, tá falando de que a série tá realmente incrível, principalmente por conta da atuação da atriz, Iman Velani, que tá fazendo uma atuação, assim, fora de série. Tanto que a própria história da série tá uma história muito coerente, tá uma história muito legal e prazerosa de ver. E isso tudo a gente vai descobrir quarta-feira agora, no primeiro episódio de Miss Marvel. E, obviamente, quarta-feira agora, às 7 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal, fazendo uma análise completa do primeiro episódio, com tudo que ele quis nos mostrar, todas as referências, easter eggs. Então, eu vou estar te esperando quarta-feira agora, às 7 horas, hein? E se você ainda não faz parte da nossa família, meu, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui eu te deixo atualizado de tudo que tá rolando no mundo da Marvel. E vai ser um prazer gigante ter você aqui nos próximos vídeos. E pra você que já faz parte da nossa família, obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço apertadíssimo em cada um de vocês. Te vejo quarta-feira, hein? Fica ligeiro. E tchau!